Os telefonemas ajudam a acalmar as pessoas, a perceber a sua fonte de stress, a partilhar a nossa própria preocupação na vida, como é que nós lidamos com isso, partilhar histórias, lembrá-los que eles já passaram por coisas muito difíceis na vida. Portanto, este é um esquema muito simples, usa a tecnologia na sua componente mais básica, mas é a forma mais básica de podermos acompanhar uma quantidade de avós, de tios, de vizinhos que estavam tão sozinhos e com um pequeno telefonema, um breve telefonema, uma, duas, três vezes por semana, fazemos uma enorme diferença na vida da pessoa e dizemos uma coisa que é importante em nome de todos nós, é que nós estamos sozinhos. Sabemos que este grupo de voluntários não se ficava só pelas viseiras. Portanto, entre as máscaras, entre batas, havia aqui uma imensidade de material que estava ao nosso alcance, quando estávamos a partir de casa ou quando estávamos nos nossos locais trabalhos, coisas que podiam fazer e que podia dar aqui uma ajuda muito grande ao pessoal que estava na linha da frente deste, portanto, combate a esta pandemia. O Estudo com Energia foi um projeto que desenvolvemos no âmbito da nossa resposta de emergência, porque há muitas crianças a precisar de computadores, há muitas crianças a precisar de ajuda que com estas aulas à distância, veio ao de cima todas essas fragilidades. Então nós, juntamente com o Ministério da Educação, lançamos este projeto, ok? Em que trabalhamos aqui de várias frentes. Uma delas foi na doação de computadores e também temos uma campanha para pessoas nossas que tenham um rato, um portátil, um tablet, qualquer coisa que possam doar. E depois também fizemos aqui uma parceria com o Teachers for Covid, que são professores, que são voluntários, que podem ajudar com explicações. Esta dicotomia entre desenvolver ações sobre energia junto às comunidades escolares e, ao mesmo tempo, conseguir preparar ações para que os voluntários de competências tão diversas se sintam capazes e motivados para entregar essas atividades, essas experiências aos jovens, é um desafio. E esta terceira edição tem mostrado que tem tudo para crescer. Vamos tentar ficar o melhor possível. Legenda Adriana Zanotto